Bom dia, adeptos de bancada. Aqui está o resumo das principais notícias desportivas do dia. Cristiano Ronaldo ainda está a refletir sobre o seu futuro na seleção nacional após a eliminação no Euro 2024 frente à França. O jovem prodígio espanhol, Laminia Mauro, marcou um gol decisivo na vitória da Espanha sobre a França nas meias finais do Euro 2024. José Fonte foi contratado pelo Casa Pia para a próxima temporada. O treinador português Hugo Duarte foi detido no Brasil após ser acusado de insultos racistas contra uma jogadora do Bahia durante um jogo da série A2 Feminina. Laminia Mauro fez história ao tornar-se o jogador mais jovem a participar nas meias finais de um grande torneio de seleções, quebrando o recorde de Belém. A seleção argentina garantiu um lugar na final da Copa América 2024 ao derrotar o Canadá por 2 a 0. Julian Alvarez e Lionel Messi marcaram os golos da vitória. Tudo isto e muito mais no próximo Minuto do Adepto. Visite Adeptos de Bancada para mais informações e não se esqueça de subscrever o nosso canal de YouTube.